É o Chainsaw Man vezes 4, a Arlequina, com a bunda virada para o mar de tubarões. Ei, a bunda virada para o mar, a bunda está ali, agora o tubarão, mar de tubarões, confirma, confirma. Mar de tubarões, eles estão fazendo uma festa para hipnotizar ela. Me chamaram, papai. Eu acho que vai ter que ser essa daqui mesmo, papai. O quê? Toma. Nem me chamaram. Toma essa aqui, então. Não me chamaram, toma. Toma, que vai ser bastante de vocês, vocês vão acabar o seu papai. Ele é uma ligação. Toma. Olha, filho. Toma essa. Vocês não me chamaram para a festa. Pronto, tem, tem, tem. Vocês não chamaram papai para a festa. Ai, filho, eu fiquei muito chateado com isso, filho. Eu acabei com eles. Não, papai, não chora. Não, papai. Não, papai, não chora no meio do fogo. 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 McQueen. McQueen, vamos ser felizes com o McQueen. Bota a música para tocar no carro e a gente faz a nossa festa. McQueen. 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 Papai, a gente veio parar no zoológico maldito do Chainsaw. Aqui é o zoológico do Chainsaw Menon? Sim, papai. Agora nós temos que ter cuidado e sair daqui de uma vez por todas. Filho, eu tô me cagando de medo. Ai, que nojo. Corre! Filho, Chainsaw Menon! Corre, papai! Eu só quero me pegar! Eles querem se vengar porque a gente acabou com a festa deles! Corre, filho, papai! Pulei, pulei! Ah, eles estão presos com essas flores! Papai, eu não quero dar! Por que que eles querem me pegar, papai? Faz parkour, faz parkour! Faz parkour feminino, filho! Assim, ó! Papai, papai, eu já sei! Pega! Pega o McQueen! Pega o McQueen e atrapela eles! Vou pegar o McQueen e distrai eles, filho! Distrai eles! Pegam aqui, seu chuka-chuka, meu! Sai fora! Pega, McQueen! Pega, pega, pega! Pegou! Pegou, peguei! Vai, vai, vai! Uma massa de insang! AAAAAA! 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 Liga com o SPIDER! É um SPIDER, rapaz! É um SPIDER, rapaz! É um SPIDER! Qualquer não, é um SPIDER da GRÁS NA GANG! IEEE! IEEE! PAPAI! Todos foram de ralos! Conseguimos, filho! Derrotamos esses baralhos! Dabrou só esse! É, tinha assaltado, né? Porque você acabou com a raça dele! Agora, filho, nós vitoriosos! Mais uma vez! Yeah! Champions! Mais um arquivo made conseguido! Tá, filho, mas qual era o título do vídeo e o que a gente vai ter que fazer agora? Nunca que eles vão prender a gente da jaula! Nunca! Ah, é verdade! Eu acho que a gente vai ter que ir atrás do nosso grande amigo da vacina pra pegar uma... Uma cura! Porque, eu não sei se você percebeu, mas a gente caiu no zoológico! E não tem nenhum animal aqui! Porque todos os animais se transformaram em tiensão! Então a gente vai ter que usar o dispositivo Arabe! Que é um dispositivo que vai fazer uma nuvem com um antídoto pra vacinar todos os animais da cidade! E salvar todo mundo de virar tiensão! Era um dispositivo Arabe e eu achei que era esse daqui, ó! Uma bomba! Nossa, filho, você me trollou, hein? Papai, trollado! Você é um trolladorzinho danadinho mesmo, né? Vamos lá pegar a vacina do meu bingo! Vamos pegar a vacina com o nosso querido amigo, o bingolim! Bingolim! Eu vou dirigindo! Uhul! Bingolim, se prepare que nós estamos chegando! Filho, você explodiu o carro! Ah, papai! O McQueen não tá funcionando essa joça! Você explodiu o carro, filho! Ah, papai! Olha! Vamos focar na nossa missão e procurar o bingolim! Eu fiquei sabendo que ele tá numa fresta dessas daqui! Aqui ele não tá! A gente vai ter que sair pulando de fresta em fresta sem cair! Se a gente cair a gente morre! O chão é lava, filho! O chão é lava? Meu Deus, papai! Pula! Uhul! Ainda bem que você não morreu, papai! Uhul! Ah, é muito fácil, filho! Uhul! Yes! Yes! Pula, pula, pula! Pula, pula, pula! Pula, pula! Yes! Já nos distraímos e esquecemos o que estávamos fazendo! Yes! Pula, pula, pula! Uhul! Esse é o grande desafio! Quem vencer é a mulher do padre! Uhul! Quem vencer é a mulher do padre! Uhul! Quem perder é a mulher do padre! Vem, filho, vem, filho! Aqui, deixa eu procurar, filho! Olha! Olha no buraco! Vamos procurar no buraco pra ver se a gente acha bingolim! Aqui! Cadê o papai não? Aqui também não Olha bem, olha bem, hein Cadê ele, filho? Aqui Achou, achou, achou Fala, lava Essa brincadeira Oi, bingo, como é que você tá, meu querido amigo? Você tá tudo bem? Eu tava com saudade de você, bingo Você tem aqui aquela vacina grande? Eu tenho uma vacina Pra você, meu amigo O que você quer? O que você quer? Eu quero a vacina, bengolim Você pode liberar a praxe, Ant Vou pegar a vacina Só você me dar um chão na tela Que ela vai justamente pela sua bazuca Papai, vai lá Valeu, bengolim Agora vamos matar os animazinhos, mamãe Vamos salvar a vida selvagem, filho Agora tem a bazuca que cura tudo Não Peraí, eu não despeçou uma coisa Por que você tá dando o pão com os pés no chão, papai, hein? Eu também Agora que eu percebi que eu ando pesado Eu também tô andando mais pesado, filho Agora é porque a gente pegou a bazuca lá E aí ela acabou botando No nosso pé um imã Ah, você tem imã no pé, papai Então a gente não pode Pra gente escalar melhor as paredes Ah, papo reto Olha um monte de gensal Aqueles ali, se a gente analisar bem, pode ser uma vaca A coruja e a zebra Hum Foram transformados de gensal, filho Sim, papai Cabeça mais feia Toma essa, papai Caraca, papai Mas não é pra aplicar a injeção, papai Ah, tem um que tá lá dentro, filho A gente já tem que entrar pra pegar ele Amei Peraí, toma Pronto Entra, filho, pegar ele Ah, filho Eu não consigo andar aqui, filho O chão é de imã Eu tô preso O chão é imã, papai O chão é imã Foi uma madrinha do gensal, papai Eles nos prenderam Eu não acredito nisso O gensal campeão tá aqui na frente Certeza, papai Não, filho, não pode ser O chão é lava Nossa, o vovô Max Ele tava por trás de tudo isso O chão é de verdade, papai Droga, a gente foi preso na gelo Mas peraí, deixa eu tirar o tênis aqui Pronto A gente tirou o tênis Agora vocês vão ver O macio é pra todo mundo Ah, me assina pra todo mundo Papai Ah, entendi, entendi Vai aparecer outro Vai aparecer outro Vai aparecer outro Ali, ó Eles tão brotando, papai Vai, papai, vai Toma essa, sou servido da Serra Elétrica Valeu, gente Até a próxima Uou Os animais Os animais voltaram ao normal Graças a Deus Salvamos a vida agora Obrigado, Homem-Aranha Eu perdoo a minha namorada Quando ela me trai Olha O gado Ai, eu não acredito Que eu tô em cima dessa moto No meio da rua Porque o Homem-Aranha Me deixou aqui, hein É capaz de vir os tubarões E morder em meus Traseiros Ai, meu Deus Isso vai ser muito repelante Já vai deixando o seu joinha no vídeo Pra que eu seja salva Pelo super-herói Uhul Olha essa, filho Olha essa Uou 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 Nossa, essa moto é muito ruim De empinar, filho A gente recebeu um chamado aqui De super-herói Salvar alguém aqui, filho Salvar quem, papai? Ela tem uma mulherzinha ali Tem uma mulherzinha na moto ali, filho Onde, papai? Menina frente Ela é de parar o trânsito Deixa eu pegar menos de ver o pão aqui Pera, alequina Eita Nossa, achei que o cara ia bater nela E aí, papai? Ela tá parando o trânsito Por quê? Eu não faço a menor ideia Só que é uma coisa muito misteriosa E a gente vai ter que espionar Porque é um mistério da cidade Quando tem mistério Meu Deus, olha aqui Olha esse cara aqui Tem um monte de tchinsal Olha, quando tem um mistério Eu acho que é pro Homem-Aranha resolver Eu também acho, filho Mas esses tchinsalmã aqui Ai, meu Deus Ah, escondi, escondi na moída Escondi na moída Papai, por que eles estão escondendo o trânsito? Eu não sei Eles não devem querer que a gente tire a lequina dali, tá ligado? E a nossa missão Vai ser fazer exatamente isso, filho A gente vai ter que mostrar pra ela Que a gente é homem Porque eu quero beijar ela também Olha, olha, olha Um foi, um foi, um foi Eu fui pegar aqui embaixo Vai, vai, pega, pega Pegamos, pegamos, pegamos Pega um e vai um Aqui, ó Eu vou fazer Vai, 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 vai Toma Vai, papai Próximo, próximo, próximo Você dando bastão Já deu melhor, vai Isso, papai Boa, filha Falta pouco, solta pouco Só dá mais de seis Tá percebendo que tá no ritmo da música? Sim, vai, vai Quase, agora Vai, pai Vai, 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 vai Toma É, seu salatório Bandido Toma bandido Toma bandido Toma bandido Bandido Ha-ha Bibo, tá vivo Toma bandido Foi, filho Foi, filho Vai, vai, vai Pegar a lequina Tem que salvar ela Tem que salvar ela Vai, 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 vai Vai você com esse trator Vai com o trator Que eu vou pegar E aí eu vou ficar vindo Sai da frente, seu civil! Eu tenho que pegar a Alenquina aqui, ó! Boa! Deixa eu subir na moto, deixa eu subir na moto! Sobe na moto, sobe na moto! Sobe na moto, sobe na moto! A gente tem que fugir! A gente tem que fugir, a gente tem que a polícia vem atrás! Droga, droga! Aí vai! Yeah! Vamos pra praia! Vamos pra praia! Meu Deus, meu Deus, não, não, não! É com medo triste pra quebrar o clima! Sério, filho? O que houve, filho? O que houve? A Alenquina é tão boa, papai! Ela tem que ser minha mamãe! Não, não acredito! De tomar ela! Ai, Alenquina, não, Alenquina! Ela tá presa nessa posição! Será que a Tegusa consumiu ela pra ela ficar em estágio vegetativo assim? Nessa posição? Com certeza, papai! Tem uns deba-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá! Ah, cuidado! Deixa eu montar aqui, vai, vai! Bora! Yeah! Yeah! Ah! 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 Oh, my God! What? Oh, my God, papai! Ah! Look there! W, W, E! Olha lá embaixo! O que, o que? Tubarões! Te amo! Hã? Barbatanas! Te amo! Hã? Falcão! Oh, Falcão ali do lado! A Alenquina tá do lado do Falcão! E eles estão prestes a serem amados pelos tubarões! Sim, papai! Mas peraí, o Falcão vai acabar estragando o nosso esquema! E nós temos que tirar ele dali! Caraca, papai! Viu, filho? Taquei uma teia na cabeça dele! Agora, vamos pegar... Cadê o nosso trator, filho? Perdemos o trator! Perdemos o trator pra jogar ela lá, papai! Como que a gente vai desembolsar outro agora? Que droga! Não dá pra pilotar essa barraquinha de Hot Dog, não! Que droga, papai! A gente tem que tomar aqui também, otário! Não dá pra... Não dá pra... Pegar essa barraquinha, não, filho! A gente vai ter que arrumar alguma forma, filho! Isso aqui tá... Isso aqui tá... Deixa eu ver... Eu vou pegar minha marreta! Deixa eu ver se eu consigo... Hã? Ah! Tá vendo, papai? Filho! Tá vendo? Nossa, filho! Você conseguiu uma marreta, filho! Não! Eu consegui... Eu consegui pegar na cabeça! Que barraquinha de cachorro quente, papai! Só no meu mundo! Que loucura! Você é muito bom, filho! Sim, papai! Olha só! Mas eu vou soltar aqui, porque... Não faz sentido! Tá! Pronto! Bom, filho, então agora a gente vai ter que ir! Vamos ter que ir! Não vai ter outra, papai! Vai ter que ser... Vai ter que ser sem nada mesmo, papai! Oi, Ale... Alequina! Tudo bem, gente? Você acha mesmo que vai sobreviver a isso? E vai passar por isso tranquilamente, sua filha da mãe? Olha o que minha alma faz, Alequina! Tática! Papai! A moto dela é mágica! Quer saber o que eu vou fazer com essa moto mágica então? Filho! Eu cansei, filho! Eu cansei de tudo isso! Isso, papai! Vai, papai! Deixa eu pegar você e vai colocar a minha jiquinha, minha jiquinha! É, papai! Eu levanto meus olhos e vou conversar! Eu vou conversar! Eu vou conversar! Eu vou conversar! A Aleguina, o que que é? Um tubarão? Sai da minha frente, perua! Gente, vai deixando o seu Jair. A Aleguina vai pagar por todos os pegados agora. Perua! Papai, você pagou. Droga, filho. Agora o 2.0, vai, vai. O 2.0, papai. Botei com a minha teia, filho. Nossa, foi o maior fracasso da minha vida, filho. Foi, papai. Vamos pra casa. A beija, a beija. Vai, 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 vai. Bota a música, Jair. Bota a música, Jair. Deixa eu botar aqui, calma aí, filho. Ai, uou. Agora, papai, você vai ver como que faz isso direito. O que nós já fizemos, a primeira vez não foi errado. Então se prepara. Vai, garota. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, gravada. Vai, gravada. Papai, agora vamos mudar esse negócio, né? A gente vai, gravada. Vai, vai, vai. Agora a minha vez de novo. Calma aí. Agora tem que ir, tem que ir. Agora vai, agora vai, agora vai. Calma aí, calma aí. Quer saber de uma vez por todas, Alequina? Vai, Alequina! Você vai mexer com a família do Spider? Sobe, filho. Vai, papai. Ahu! Ahu! Alequina! Vai, protobarão! Caperuas! E aí? Ahu! Papai! Levanta a mão agora, levanta a mão agora. Você vai comer meu filho, seu filho da mãe. Ele é meu novo pet, papai. Ele é meu novo pet. Tá bom? Seu pet? Um pet. Como se fosse um cachorro, só que é um xoxô. Xoxô Charles. Meu Deus, eu não tô acreditando nisso, filho. O que você tá fazendo com o seu João Charles? Arranca o cara. O que você tá fazendo beijando essa mocréia? Homem-Aranha, você não tem domínio nem do seu filho. E olha só, que estimação dele. Como você deixa? Calma, calma. Essa mulher não é uma mocréia. Primeiro você tem que respeitar ela. Ela é minha atual namorada. Ah, vulgo mocréia. Ah, eu vou acabar com essa beijinha. Como porra? Não, eu vou acabar com essa beijinha. Que eu vou te pegar, pirralha. Nunca, papai. Não, eu vou acabar com o meu tchotchona. Mais respeito e menos confiança, bebê-aranha. Garota mimado, desgraça. Nossa senhora, que vida. O meu tchotchotchona. A Alequina, você acabou com ele, Alequina. Não, eu vou acabar com o meu tchotchona. Ah, desculpa, bebê, desculpa. Ai, desculpa, bebê, desculpa. Ai, não vai, 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 não vai. Quer saber, sua perua? Quer ver o que eu vou fazer com você? Cuidado. Ai, vai, 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 seu filho, essa peça. Ai, você acabou com a minha moto. Vocês querem destruir tudo o que eu tenho? Querem saber? Querem saber de uma coisa então, garoto? Cadê você, bebê-aranha? Volta aqui. Volta aqui, bebê. Você quer saber quem que eu sou? Eu sou o novo tch'em salvei, rapaz. O novo tch'em salvei, rapaz. Vem, que eu paro de pegar. Vem, vai, 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 vai. Eu vou, vem, vai, vai. Volta aqui. Eu vou embora e você nunca vai me achar. Lixo. Ai, mulher Alequina, a gente vai ter que pegar uma moto e ir atrás de esse bebê-aranha. Cadê a mulher? Ué? Eu vou ver, eu tô aqui, olha só. A gente vai ter que agradecer o seu filho, viu? Porque não é normal O bom é que ele é ligeiro Na altura dessa ele já tá olhando o que a gente tá fazendo Então tem que falar rápido, entendeu? E devagar e lentamente Meu Deus! Tá o Duende Verde fazendo mal com alguém Duende Verde? Como assim? Não faz sentido nenhum É, claro que faz Oi, Duende Obrigado por me mandar esse áudio, Duende Você tá fazendo o quê, de repente? Vem cá, vem cá, vem cá Você tá fazendo a mulher Hulk, de refém? Meu pai não gosta dela mesmo Então que ela se exploda lá na Hillman Tadinha desse Hulk A gente não pode deixar isso acontecer Vou pegar esse aí com o esporte e vou embora Vamos espionar ele, vamos seguir ele Vem, 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 vem Só me deixa ele ver, só me deixa ele ver Calma, vou botar um rastreador aqui Pronto Ah, droga, não deu tempo Calma, calma Vem, 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 vem Pega esse carro bonito, pega esse carro bonito Aqui, ó Vem, dirija Vai, 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 vai Ah, eu esqueci de uma coisa Aqui, ó Botar o rastreador no carro dele Ai, xixi Botei, botei, botei Vai, vai, vai Vai, 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 seguindo A gente tem que descobrir aonde é que é o covil do Duende Verde Pra ver o que que ele tá fazendo com a mulher Hulk Sim, e seu bebê Ele tá ajudando o Duende Verde Como assim? Como que ele tá ajudando o Duende Verde? O que que eu errei na criação dessa criança? Olha como é que ele dirige como um maluco Parece que ele tá bêbado Parece o tio Ben dirigindo Depois que sai do bar Sim Por isso que morreu Será que o tio Charles mordeu ele? Ele tá infectado Uau Uau O tio tio Charles Por isso que o tio tio Charles era uma aranha Ele deve ter mordido o bebê aranha Ó, o covil do Duende Verde chegou Deve ser por aqui Pronto Ai, deixa eu sair desse carro Ah, opa É, cheguei no covil Ué Sai do carro, vamos procurar Vou entrar nessa porta aqui Tem alguma coisa de errado Pera aí Pera aí Isso aqui é a casa da Tia May? Ué Pode ter uma passagem secreta Tá, tá, tá Ele vai entrar Ai, Tia Salman Não, ele tá falando com o Tia Salman Ah, Tia Sal A palavra secreta é Cha-cha-cha-vasca Nossa A gente vai ter que falar Vamos lá, vamos lá Tia Salman Xoxota Xa-cha-vuasca Meu Deus Onde é que a gente tá? Oi, meu amorzinho A gente não tá temendo de nada não, tá? Só me seguir na nossa fábrica de humanos Olha ali Tá o bebê aranha A namoradinha dele Meu filho Ele tá namorando já Olha só Aqui vai ter uma simulação De como acabar com gente boazinha É, menininha Pode me seguir Meu filho Meu filho virou a minha maior decepção Ele tá virando um vilão Toma, Júlia Nossa Toma, seu filho Não Toma Ipa, desculpa Desculpa, eu empregado Pronto Deixa eu fazer uma gracinha aqui com ele Ele vai ver se ele Ai, corre, corre, corre Ah, o que que é isso que jogaram aqui? Ah Quem que fez isso? É mozinho Ah Ah Mozinho Quem fez isso vai pagar com a própria vida Ainda bem que você não roubou da inteligência artificial E tava olhando pela webcam Cuidado, cuidado Cuidado, tô com medo do seu filho Acabei com o geral Acabei com o geral Aqui, Tony Ah, eu tô não ligando pra nada Eu não quero saber Eu só quero desculpa o ano dele Foi meu funcionário E fugir de moto Ai, falando em moto É uma moto Meu funcionário Eu tive com raiva Vem pegar a moto, Arlequia Pensei ele de moto Melhor já Vamos ver que ele Faltar tudo depois Vem, cara Nossa senhora O gato é nervoso Oh, seu funcionário Eu tô com raiva Então eu vou fazer isso com você Que, não queimou? Não, não queimou Seu 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 Astrondoso Toma Meu filho tá virando um bandido Olha, seu astrondoso Toma essa Bebê-aranha Eu não vou deixar você fazer isso Mas nem um segundo Que é mais que a vida Eu te dei muita muita sorte Pra você tá Tá ficando assim Eu te botei em colégio particular Te paguei com os de inglês Com os de espanhol Pra você ficar nessa palhação Meu Deus, ele virou uma prega Sobe na minha moto, moleque Sobe na minha moto, mulher Eu sempre fui o Tchó Tchó Charlie Não era, Bebê-aranha Eu vou te seguir Volta aqui, aranha Eu vou te engolir Nunca que você vai fugir Quando você menos esperar Eu vou estar na sua frente Ele é muito maluco Foge, foge, foge Volta aqui, homem-aranha Toma essa Vou te devorar Seu salafrário Oxe, já matei, já Meu Deus, eu acabei com ele Não, toma Não Vou devorar a sua moto Não, não Seu salafrário de moto, desgraçado Volta aqui Filho-me-aranha Eu vou invocar o meu poder do mal também Poder do mal Maravilha O que é isso? Papai, cucu-dadá, cucu-dadá, cucu-dadá Ai, ai, cucu-dadá, já saiu, papai, já saiu Cucu-dadá, cucu-dadá O bebê voltou Yeah Vocês me salvaram Salvamos o dia em mais uma vitória Estrondosa do homem-aranha Fugindo de moto E a sua família fugindo de moto Papai Caramba, papai Meu Deus, o que é? Papai, papai O que é? O que é? O que é? Aqui, o que é? Aqui, papai Papai, papai O que é? Ele tá apavorado Ele tá apavorado Quem tá apavorado? Porque tem ninguém aqui O que é? O que é? Salvei aqui, papai Vocês estão apavorados Não Ah, o bebê da dona Aqui, ó Ações Você tem que Caraca 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 Olha aqui, papai Olha ali, papai Não tá vendo aqui Vamos correndo, filho Vamos correndo aqui Salvar essa prata Amarçoada Toma aqui, dona do banheiro Ai, corre Toma, corre Vamos suger com o McQueen Porque senão o Vô Max Vai pegar a gente O Vô Max no Ben 10 Ele tá ali, ah Ele tá ali Pronto Medilha é bomba Vamos, cara Vamos Aceite o balão e vamos Vamo Yes Tem que ter uma dica Vamo 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 Cuidado Vamo Vamo Acelera, acelera Vai pra trás Vai Vai Olha Olha Esse é corrido Vai Vamo 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 Vai 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 Vamo Eu quero andar de moto Sim, para fazer manobras de moto Hoje com o nosso super amigo McQueen Isso vai ser uma das coisas mais divertidas Que você vai ver na sua vida, né, filhão? Sim, papai E olha o McQueen vai falar o que ele está achando dessa vez O Godzilla É o Godzilla, filho É o Godzilla, papai Vamos ver o que o McQueen acha disso Vamos ver o que o McQueen vai falar, papai Ô McQueen, o que você Sei lá, talvez A chama Olha o McQueen Matando o McQueen e se lançar Olha, eu estou achando Vai, eu estou achando muito estranho Porque eu nunca tinha visto o Godzilla ainda Eu estou morrendo de medo E eu acho que eu vou Eu acho que eu gostei Não, McQueen Meu Deus, meu senhor, carrega Eu peguei você está fora, pessoal Desculpa Ah, tudo bem, McQueen Não tem problema não Às vezes você pega um resfriado Tudo bem, tudo bem Olha o que eu vou fazer com esse McQueen Não, eu estou brincando Ah, McQueen Olha aqui Você sabe que esse McQueen é a nossa última esperança, né? É, Alexinha Eu estava brincando Olha aqui, ó Pra te deixar calminha aqui, ó Calminha aqui, ó Não, não precisa de tudo isso Olha, McQueen É de plástico É de plástico É de plástico É de plástico Tá certo isso? Eu acho que vai Vai, Daná Moro Será que vai dar certo? Esconde aqui, ó, papai Esconde aqui, ó Esconde aqui Vamos ver a aminação Não, mas a gente precisa ir em uma loja Não, mas a gente tem motos, né? Eu sou garanha Eu sou super-herói Eu não sou vilão pra fazer isso Ah, papai Vai vir agora que é o politicamente correto Mas no dia que você paga em ponto certo Vamos fugir, então Vai, vai, vai Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Pode ir, pode ir Tá, 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 tá Vamos ver se vai dar certo Vamos ver Vou ficar bem aqui, ó Tá, tá Filho, vamos ficar aqui Esperando aqui Vamos lá Vamos ver, papai Ela conseguiu Ela conseguiu dois, papai Sim, eu falei pra vocês Tem que tomar cuidado Eu sou uma dançarina Eu não tenho nada É, papai Aquilo ali Fale o McDonald's Ai, ai Eu acho que eu cansei de dançar Mas muito obrigada É, papai, vai Por que você tá com a cara feia? Eu não vou mais dançar Ai Eu sei que eu prometi várias horas dançando Mas eu não vou mais dançar Sabe por quê? Eu vou fugir de vocês Perdeu seus tempos Pronto, Alequina Você fez uma coisa muito mal Ai, lógico que não Eu acho que foi vitória Sim Eu vou pegar o McQueen Eu vou pegar o McQueen E deixar uma moto Espera eu aí Ai Ih, filho Você bateu aí, né, filho? Ih, não consegue, né? O McQueen tá logo ali, ó A gente vai ter que ir Enquanto ele tá pegando o McQueen Bora fazer umas manobras de moto Aqui, ó Isso Nossa, olha isso Vai no mato daí, Carlequina Vai, papai Vai no mato, velho Isso Nossa, moleque Me espera que você voa demais, papai Nossa Aqui, gente Uma dúvida Será que a Guima Ainda tá fazendo mitadas de moto Ou ela foi direto com os tambogais? Não sei, papai É uma boa pergunta Vem aqui de frente comigo Que eu vou te fazer rampar Vamos ver se vai dar certo Não, papai Deixa eu ver Aqui, ó Vem de frente Eu vou te bater E você vai pular Espera aí Fechou, fechou, fechou Isso Vamos aí Uhul Vem na velocidade, gata Vai Um, dois, três E... Uhul Uhul Olha só que mitada Nossa Você pode trocar em cima de outro motoqueiro Papai, estou aqui embaixo Pra fazer mais uma mitada com o McQueen Uhul Uhul Nossa Vamos, filhão Vamos, filhão De ré, de ré Vai Parou Uhul Voltou, voltou Ó Ah Ih, papai Essa não valeu Não valeu Sua vez, filho, agora E a vez de eu ficar com o McQueen Vai lá, papai Eu vou com a gatinha A Alequina vai com você A Alequina vai com você Vamos lá, então A Alequina Obrigado, papai Deixa eu ver se eu vou conseguir pular a ponte Posso ir? Três, dois, um Vai, filho, vai Vai, filho, vem Vem, vem, vem Olha só Que eu falo tchau Yeah Caraca, ele foi bem mais alto que você O filho é sempre melhor que o pai Vai pro pai de novo Troca Errou Vamos, papai Vamos, isso aqui tá um mesmo chato Vamos, papai Vamos, papai Agora eu quero fazer um explosivo Filha da... O que? Olha, filho, olha lá Explosivo, papai Não, filha, não Último pai aí pra gente poder explodir Pode ser? Eu que vou Eu que vou Eu que vou Pra gente poder explodir, pode ser? Pode ser? Tchau, pessoal, eu adoro essa aventura Será que eu consigo pousar ali em cima? Vamos ver se o papai vai pousar O meu drone Vamos lá, gente Se ele cair, acaba o vídeo Quando eu cair, o vídeo acaba Muita pressão Muita pressão Aí, papai Calma aí, calma aí Vai dar certo Será que o meu arame consegue, guys? Será que ele consegue? Mas eu não consegui Se cair, acaba o vídeo Opa, opa, opa Ai, droga Não, não, não Segura Segura Nós já E aí